Talvez eles prepararam, graças Senhor, talvez eles prepararam, abre as portas dos céus, abre as portas dos céus e faz chover aqui, eu não sei que adoração que eles prepararam, mas depois que eles adorarem, então eu vou vir aqui e vou dar o protocolo da visitação desta noite. E depois vocês vão me ver que eu vou dar um passo aqui e vou adorar diante do Senhor rapidamente e depois vocês vão me escutar dizer uma simples e curta oração e depois tudo vai mudar aqui. Maturim, nós amamos vocês muito, então eu estou tão feliz de voltar depois de 14 anos, é 14 ou 12? Sim, eu voltei depois de 14 anos e nossos corações estão cheios de alegria, nós amamos vocês, Maturim. Então, onde quer que vocês estejam, se você pode se unir aqui com a equipe de adoração para as adorações que eles prepararam. E depois disso, nós vamos entrar lentamente no serviço de cura nesta noite. Pode tomar controle, meus filhos e minhas filhas. Música Música Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado. Não se preocupe com isso. Tendo a teatro e join a teatro. Só join a teatro. Eu gosto de ter acesso com o povo de Deus. Não bloquea eles. Só join a teatro. Não bloquea eles. Não sabrei agradecerte O que você fez por mim Só posso darte agora Minha canção Graças, graças Senhor Graças, meu Senhor Jesus Graças, graças Graças a ti, Senhor Jesus Graças, graças Graças a ti, Senhor Jesus Graças, graças Senhor Graças a ti, Senhor Jesus Me has tomado entre tus braços E me has dado salvación De amor has derramado De mi corazón No sabré, no sabré agradecerte Lo que has hecho por mim Só posso darte agora Minha canção Graças, graças Senhor Graças, graças a ti, Senhor Jesus Graças, graças a ti, Senhor Jesus Graças, graças a ti, Senhor Jesus Deus te abençoe. Vamos aplaudir todos a Jesus fortemente, por favor, com muita alegria. Vamos agradecer porque Ele foi para a cruz. Qualquer adoração que você queira cantar diante do Senhor. A equipe do Kenia está aí com seus pianos. Por favor, um momento. A equipe do Kenia. Amém. 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 Abre as portas do céu E atrasse Atrasse Abre as portas do céu E atrasse Abre as portas do céu Abre as portas do céu Abre as portas do céu A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, A Llover, a Llover, rompe a porta do Cielo, Amém 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 Aleluia Bedeza Menta não se vai ser muito poderoso aqui Muito poderoso aqui Amém Cede lugar Cede coração Aleluia! Aleluia! Muito poderoso! Muito poderoso! Vamos aplaudir a Jesus todos! Todos! Vamos aplaudir a Jesus! Todos! Aqueles que podem ficar de pé, vamos ficar de pé e vamos aplaudir a Jesus! Aplauda no Senhor! Aleluia! Aplauda no Senhor! Muito sério! Nesta noite! Esta noite! É esta noite! É esta noite! É esta noite! Aqui! 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 Nesta noite! Muito poderoso aqui! O poder do sangue! Vai fluir aqui! Vai fluir aqui! No poderoso nome de Jesus! Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir a Jesus! Pela equipe de adoração! Muito sério! Muito sério! Muito sério! Mais uma adoração! Da equipe do Quênia! Uma adoração instrumental! Vai ser tocado aqui! Magnífico! 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 Instrumental! E depois disso! Nós vamos direto para o serviço de cura! Vamos entrar diretamente no serviço de cura! Tchau! 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 Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus! muito poderoso na cidade de Maturim muito, muito poderoso que bênção vir até vocês nessa noite no poderoso nome de Jesus aleluia então povo abençoado enquanto nós lentamente começamos a entrar no serviço de cura eu quero entregar o protocolo para a visitação dessa noite nessa cidade tão linda a cidade de Maturim depois de 14 anos aleluia e eu quero dizer isso nessa noite vai ser muito sério aqui eu já vi no poderoso nome de Jesus e eu quero agradecer os doutores e os médicos por verificar antes aleluia aleluia vocês ajudaram a Jesus vocês serviram ao Senhor agora povo abençoado enquanto nós lentamente começamos agora a entrar no serviço de cura esse é o protocolo que nós vamos seguir nessa noite para a visitação do Senhor para a visitação do Senhor aqui hoje a noite eu vou começar eu vou começar adorando uma adoração bem curta diante do Senhor um canto corto de adoração delante do Senhor é uma canção universal é uma canção universal um canto que diz aleluia é uma canção que diz aleluia é uma canção que todos nós vamos adorar no reino da glória e hoje a noite nós estamos cheios de alegria muita alegria inexplicável por causa do que vai acontecer aqui nessa noite eu disse eu disse a alegria que agora tomou controle do meu coração cada vez que eu escuto que eu estou voltando para a Venezuela porque esse é um país tão especial que o Senhor ama que o Senhor ama aleluia e hoje a noite vocês vão ver esse amor aqui esse amor de Deus esse amor de Deus o sangue de Jesus o poder e a autoridade do sangue do cordeiro nós temos um dia um dia de pastores de conferência de pastores ontem e foi muito sério o Senhor o Senhor literalmente anunciou a gloriosa vinda do Messias e é por isso que hoje a noite muito obrigado por aplaudir a Jesus porque isso significa que vocês estão ansiosamente esperando por ele ele está vindo para aqueles que estão esperando por ele perfeito não toque não toque perfeito agora está muito perfeito não toque aleluia agora está muito perfeito aleluia então ele está vindo para aqueles que estão esperando por ele então ontem à noite ontem nós vimos que a hora chegou para que as nações possam se preparar que o tempo chegou para que cada pessoa imaturim e nesse estado tão lindo para se arrepender e estar bem com o Senhor para que quando o Messias vier porque sem santidade ninguém verá o Senhor para que quando o Messias vier vocês possam entrar no reino de Deus então hoje à noite eu somente quero que nós comecemos recebendo Jesus agora mesmo depois nós vamos entrar no serviço de cura aqueles que querem receber a Jesus levantem as suas mãos diante do Senhor antes de nós entrarmos no serviço de cura bem diante de nós aqui alguns minutos daqui a alguns minutos vai ter uma visitação a visitação do Senhor então com todas as mãos levantadas a Jesus repitam fortemente nós queremos que essa cidade saiba que alguém está voltando para Jesus aleluia 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 diga poderoso Senhor Jesus Cristo eu me arrependo meu Senhor Jesus Cristo e eu te recebo meu Senhor Jesus Cristo eu te recebo meu Senhor eu te recebo meu Senhor repita repita Pueblo eu te recebo meu Senhor eu te recebo meu Senhor eu te recebo dentro do meu coração eu te recebo meu Senhor como meu Senhor e Salvador Senhor Senhor estabeleça a santidade na minha vida e lava-me totalmente do pecado e estabeleça a santidade na minha vida e estabeleça o meu Espírito aleluia Senhor 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 escreva o meu nome no livro da vida escreva o meu nome no livro da vida escreva o meu nome no livro da vida no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo aleluia aleluia aplaudam ao Senhor Jesus Cristo agora agora eu quero agora fazer um anúncio aqui que a unção de cura do Senhor finalmente entrou aqui e é por isso que tudo vai mudar até aqui no poderoso nome de Jesus esses são os dias pelo qual o Senhor está visitando as nações e as cidades e as cidades aleluia 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 então agora escuta-me muito bem escute-me muito bem escute-me muito bem bem diante de nós aqui somente alguns minutos a partir de agora há uma tremenda visitação aleluia e eu já vi tudo o que vai acontecer aqui então não há nenhuma necessidade de entrar em pânico o Senhor vai te tocar nessa noite ele já está a tocar nas pessoas desde que nós começamos de Caracas para Puerto Ordaz, São Félix Cumaná, Barinas, Maracai e hoje a noite aqui também em nome do Senhor Jesus Cristo bendito aleluia 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 então agora escute-me todos foquem em mim eu vou começar esse serviço nessa noite por adorar uma certa adoração bem curta diante do Senhor e depois depois disso povo abençoado de Maturim depois disso eu vou fazer uma oração bem curta então o povo abençoado de Maturim então tudo vai mudar aqui nessa noite no nome mais poderoso de Jesus e hoje à noite enquanto eu comei isso com líderes top aqui venezuela é uma sala de aula para todo mundo é uma escola para que o mundo pode aprender os líderes estão aqui mais sêniores então agora eu quero anunciar aqui que enquanto nós começamos o serviço de cura hoje à noite a um ponto eu vou declarar e vou decretar que nada mais vai importar mais aleluia aleluia nesse lugar em um ponto eu vou declarar alguém remova por favor esse cigarro daqui esse pedaço de cigarro por favor obrigado em um momento eu vou declarar que não vai mais importar por quanto tempo você sofreu não de maneira nenhuma que não vai importar que nome que os doutores colocaram se eles disseram que é terminal ou se disseram que é crônico ou congênito ou não há cura isso não vai mais importar de agora qualquer minuto a partir de agora aleluia aleluia não vai importar se matou alguém na sua casa mas o que vai importar hoje à noite é que o eterno sangue de Jesus ainda está fluindo e vai tocar nas pessoas aqui no poderoso nome de Jesus então o protocolo é esse enquanto nós começamos eu vou adorar rapidamente aqui e depois vou fazer uma oração bem curta e onde eu vou mencionar algumas condições coxos, cegos surdos, mudos coxos, cegos surdos, mudos coxos, cegos surdos, mudos depois disso tudo vai mudar aqui nessa noite povo abençoado que Jesus ama aleluia 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 estou adorando diante do Senhor muito obrigado Jesus muito obrigado Senhor e nós estamos Estamos globalmente, até você sintonizado na Europa, Austrália, Nova Zelândia, África, Estados Unidos, Canadá, todo esse continente está sintonizado, eu estou consciente. Argentina, Bogotá, Lima, Peru, São Salvador, por todos estão sintonizados, Ciudad de Panamá, você também pode participar desse serviço, porque vai chegar o momento que eu vou esticar a mão estendida do Senhor e ela vai te tocar onde quer que você esteja, não é muito curta para salvar. Ele é poderoso, ele é muito, muito poderoso, pelas coisas que ele vai fazer aqui nessa noite. Que ele já me mostrou, ele é muito, muito poderoso. Aleluia. 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 Ele é santo 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 Aleluia. Qualquer momento, a partir de agora, vai haver uma visitação aqui. Há uma visitação atrás de nós, em poucos minutos a partir de agora. Jesus Cristo. Aleluia. 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 É uma nação tão linda, onde os líderes também amam a Jesus. Isso é o mais poderoso que eu já vi. Aleluia. 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 Eu espero que os violinos possam me juntar, estou levando-o. Aleluia! Agora, todos me juntem neste último cansaço e depois começamos o serviço. Agora, todos cantem comigo, agora neste último verso, antes de nós entrarmos e começarmos o serviço de cura. Aleluia! Fortemente, por favor! Fortemente, por favor! Beautiful, beautiful, beautiful! Muito lindo, muito lindo! Aleluia! Forte! Fortemente! Aleluia! Aleluia! Todos cantam Jesus Cristo! Todos cantam Jesus Cristo! Jesus Cristo! Forte! 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 Todos cantam Jesus Cristo! Aleluia! Aleluia! Eu paguei todos. Agora, benditação, tem uma boa obrigação de Jesus Jesus Cristo! Estãoicanos! Agora. Agora mesmo... eu quero entrarmos no serviço de cura... Evangelho! Tragam-me esse púlpito... por favor, somente um púlpito... Vamos aplaudir ao Senhor! Obrigado! Eu quero que nós entremos agora no serviço de cura de uma maneira muito, muito forte. Eu quero dizer isso. Enquanto nós começamos, escute-me. A Bíblia no livro de Mateus 15, ele diz que Jesus foi ao lado da montanha para o lado da montanha e ele sentou lá e muitas multidões vieram até Jesus, Jesus de Nazaré e eles trouxeram aleijados eles trouxeram os cegos eles trouxeram os surdos eles trouxeram os mudos e todo tipo de condições. E a Bíblia diz e ele curou a todos. Aleluia! Então hoje à noite o Senhor vai tocar em você aqui e vai curar as pessoas aqui. Eu vou fazer uma oração bem curta agora para que possamos entrar rapidamente no serviço de cura. todos que podem ficar de pé nos seus pés todos que podem ficar sobre os seus pés por favor fiquem de pé diante do Senhor. Se você não consegue ficar de pé não se preocupe porque muito rapidamente você vai levantar aqui diante do Senhor. E se todos vocês podem levantar as suas mãos por favor levante as suas mãos diante do Senhor. E fechem os seus olhos fechem os seus olhos até mesmo globalmente Poderoso Pai Pai, o Senhor é o Criador do Universo O poderoso Deus de Israel Senhor, o Senhor nos deu Jesus Cristo O Senhor, o Senhor Sabaoth O Senhor Sabaoth O Senhor Elyon o Deus mais altíssimo Deus o Pai Pai, o Senhor nos trouxe salvação através de Jesus Cristo E hoje à noite, meu Pai Eu quero anunciar diante de todo mundo que eu não tenho outro amigo nesse mundo Exceto o Senhor Jehová Elohim Exceto o Senhor Jehová Elohim Jehová Rafa O Senhor que cura Senhor, nós estamos aqui Nessa cidade maravilhosa de Maturim Nesse estado tão maravilhoso E eles se reuniram aqui hoje à noite, Jehová No poderoso nome de Jesus Senhor, Jehová Elohim Jehová Bará Jehová Bará O Criador Essas pessoas, o Senhor criou elas Eles se reuniram aqui E alguns deles são totalmente aleijados Senhor, eu te peço hoje à noite Pelo poder do sangue de Jesus Para tocar nas pernas aleijadas hoje à noite E fortaleça os seus ossos E restaure a força dos ossos E restaure os nervos E restaure os músculos E restaure o cérebro Para que o cérebro possa coordenar os movimentos No poderoso nome de Jesus Que os aleijados possam levantar e andar em Maturim nessa noite Poderoso Pai Jehová Elohim O Criador O Criador Essas pessoas estão reunidas aqui nessa noite E alguns deles são totalmente cegos Totalmente cegos Senhor O Senhor me mostrou olhos cegos Abrindo aqui nessa noite Os olhos cegos que o Senhor vai abrir aqui nessa noite Poderoso Senhor Jehová Elohim Agora eu te peço, meu Pai Para que o Senhor possa guspir no chão E tocar com isso nos seus olhos cegos Para que os olhos cegos possam abrir Para que eles possam ver pessoas Para que eles possam ver a luz Para que o Senhor possa removê-los do mundo das trevas No poderoso nome de Jesus Poderoso Pai Nesse lugar Aqueles que são totalmente surdos Absolutamente surdos Eles estão no mundo do silêncio E eu te peço, meu Pai Pelo poder do sangue de Jesus Para tocar nos ouvidos surdos E pop, pop, literalmente pop Abrir eles Para que eles possam escutar som nessa noite E glorificar a Jesus No poderoso nome de Jesus Senhor Nesse lugar hoje à noite Há pessoas que são mancos A perna é um pouco mais curta do que a outra Então eles não podem nem ficar de pé Eles precisam usar cadeiras de rodas E muletas Oh, poderoso Senhor Poderoso Pai O Deus de Israel Eu te peço agora para que o Senhor possa tocá-los E agora voltar-se Agora as pernas mancas Para que eles possam agora ficar de pé De uma maneira certa E para que possa Agora esticar a coluna dessa perna Para que possam ser iguais Para que essas pessoas possam levantar e começar a andar E ocorrer aqui E celebrando e louvando ao Senhor E celebrando ao Senhor E alabando ao Senhor E louvando ao Senhor Poderoso Pai Jehovah Elohim Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Há pessoas que têm as costas quebradas Há pessoas que têm condições da espinha vertebral Há pessoas que têm as cadeiras quebradas Oh, meu Senhor No poderoso nome de Jesus Toque neles e cura o Senhor Para que eles possam levantar e sair andando e correr No mais glorioso nome de Jesus Poderoso Pai Nesse lugar Há pessoas que são mudos Senhor Eu te peço hoje à noite Para que o Senhor possa tocar nas línguas E possa soltá-las Para que eles possam dizer Jesus Para que eles possam dizer Cristo Para que eles possam dizer Aleluia Para que eles possam dizer Glória a Deus De a glória do Senhor Oh, meu Senhor O Deus de Israel Jehovah Yahweh Nesse lugar Há condições sanguíneas Há câncer Há câncer Há leucemia aqui, Senhor Há leucemia nos ossos E há câncer nos sangues Nesse lugar Nesse lugar Meu Senhor Meu Senhor Há pessoas com diabetes Há pessoas com hipertensão Há pessoas com hipertensão Nesse lugar Jehovah Rafa Há pessoas que a pressão do sangue Afetou o seu cérebro Há pessoas com condições no coração Há pessoas que estão entrando em diálisis Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Cure essas pessoas Toque-os com o sangue de Jesus O eterno sangue de Jesus Toque-os com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Com o sangue poderoso Que cura nós E que nos restaura Poderoso Pai O Senhor me mostrou no sonho Que neste lugar Há pessoas que têm problemas mentais Senhor, restaurem as suas mentes No poderoso nome de Jesus Poderoso Pai Jehovah Adonai Nesse lugar A mulher Eles que têm Sangramento E eles estão Agora Elas estão sangrando De uma maneira profunda E elas são humilhadas Oh, meu poderoso nome de Jesus Toque nelas E cure-as E faça com que o sangramento Venha parar Agora eu comando Cada condição Debaixo do sol Para obedecer a autoridade Do sangue O sangue de Jesus Para que o Senhor Para que vocês possam receber A sua cura Todos aqui E que os aleijados Possam levantar E sair andando E os olhos cegos Possam Pó, pó, pá, abrir E os ouvidos surdos Pó, pó, pá, abrir Para que os paralíticos Possam andar No poderoso nome de Jesus Terminou 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 A oração acabou Aleluia A oração acabou Terminou Terminou Está consumado Cada condição Debaixo do sol Agora eu comando vocês Para se submeterem Debaixo da autoridade Do sangue O eterno sangue O eterno sangue de Jesus Então a partir de agora Eu estou levantando A minha mão Diga para eles não fazerem Não levantem as suas mãos Eu estou levantando O meu braço esquerdo profético Olha Foi curado Ali Alguém Alguém levantou Da cadeira de rodas Mas é muito sério Agora 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 O aleijado Dão aqui Aleluia O aleijado Dão O coxu Dão aqui Aleluia Ei, ei, ei Olha lá O coxu Dão O aleijado Dão Cristo O aleijado Dão Jesus O aleijado Dão Glória O aleijado Dão O aleijado Dão Aqui O aleijado Dão Aqui Aleluia Glória Ó Deus Celebrem A Jesus Glória A Deus Glória A Deus Celebrem A Jesus O aleijado Dão o aleijado do rei, o aleijado do glória, o aleijado do rei, o aleijado do rei, o aleijado do rei, o aleijado do, rapidamente, para confirmar, para confirmar a palavra de Deus, aleluia, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aleluia, o aleijado do rei, 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 o aleij Muito sênior, membro do parlamento, são esses que estão me recebendo aqui, doutor, doutor médico, aleluia, meus senhores, outro aleijador aqui, aleluia, olha isso, olha isso, olha isso, aleluia, 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 aplaudam a Jesus, Aleluia, aleluia, glória, Cristo, o sangue, avivamento na Venezuela, avivamento em Maduro, Aleluia, 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 aplaudam a Jesus, glória a Deus, esse é o último dia aqui na Venezuela, meus senhores, meus senhores, aqui outro levantou da cadeira de rodas, ele está levantando da cadeira de rodas, Venha, venha, não toque nele, não ajude ele, não ajude, somente Jesus Cristo vai tocar-lo, um aleijador, não, é o último dia nesse país, mas muito poderoso, aleluia, Maturim, celebra os milagres da Bíblia, muito obrigado, graças por ajudar-me, muito obrigado por me ajudar, muito obrigado. Muito poderoso, olha isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, muito poderoso. Todos recebam a sua cura, todos recebam a sua cura, cada pessoa receba a sua cura, o que aconteceu aqui? Leucemia foi curada, meu senhor, os médicos, por favor, isso é sério, precisamos de médicos, Deus, acabamos de começar, não conseguia, não conseguia andar, tinha hemoglegia, baixa, não conseguia andar, e agora ela está andando, ela está andando, ande, por favor, ande para Jesus, não ajude ela, não ajude-a, somente Jesus Cristo vai tocar-la, aleluia, celebra Jesus, celebra, celebra Jesus, celebra, celebra Jesus, aleluia, meus filhos, muito obrigado, isso é sério, nós somente começamos o serviço de cura, meus senhores, um aleijado está andando aqui, isso é muito sério, Outro aleijado está andando aqui Muito sério Muito sério Não, não se preocupe Não empurre eles Não empurre Mama Herbert Então é isso Aleluia Me traduza por favor Traduze-me Olha essa mulher Me traduza Você pode anunciar O aleijado está andando Aleluia Celebre, celebre Me traduza por favor Eu estou dizendo Uma coxa está andando Uma coxa está andando Eu já te vi nesse lugar Ai vitória no nome de Jesus O sangue de Jesus Aleluia Poder Jesus Cristo de Nazaré Ele tem poder Celebre Aleluia Jesus está tocando nas pessoas Aqui No nome de Jesus Avivamento Em Madurinha Avivamento Na Venezuela Na Venezuela Nós somente começamos O serviço de sanidade Nós somente começamos O serviço de cura E já é tremendo Os quenianos estão me ajudando A colocar os curados desse lado Aleluia Cristo vive Aleluia Ele é o salvador O seu sangue tem poder Eu somente sou o escravo Do sangue de Jesus Para restaurar Para restaurar A autoridade Aleluia Aleluia Agora Eu vou levantar O meu braço esquerdo Profético Aqui Para que nós possamos Entrar no serviço De cura Hoje é o dia final Aqui na Venezuela E eu disse E eu disse Para vocês Que eu vi as coisas Acontecendo Aqui já Lembrem-se Que eu vejo Tudo antes Meus senhores Ela tinha artritis E já não tem Ela está dizendo Que pode andar Aqui meus Senhores Aqui Onde Onde você está Aqui Ok 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 Minha filha Muito obrigada Ela tinha artritis E já não tem mais Mas ela está andando Eu gosto Artritis Essa senhora Ela foi curada De artritis Artritis Nós podemos ver Como você anda Depois da cura Para verificar Aleluia 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 Artritis Curada Ela não conseguia andar E agora está andando Aplaudam a Jesus Olha isso Olha isso Ela está pulando Diga para que eles se sentem Eu disse para vocês Eu disse para vocês Que há poder Eu disse Não se preocupem Eu já vi tudo acontecendo aqui Você sabe que eu vejo tudo antes de acontecer Então agora Todos olhem para mim Por favor Eu vou levantar O meu braço esquerdo E o profético Aqui Para que nós possamos Entrar mais profundamente No serviço de cura Para ajudar vocês No poderoso nome de Jesus Em um tempo agora Eu vou descer lá embaixo Então agora Escute isso agora Eu também já vi olhos cegos Que vão abrir aqui Hoje à noite Hoje à noite Nessa noite O Senhor O Senhor vai abrir olhos cegos Esse é um momento muito sério Na vida da igreja É por isso que eu escravo aqui Totalmente gratuito Para restaurar a igreja de Cristo A igreja de Cristo A igreja de Cristo Para restaurar o testemunho na igreja Diante do mundo Eu agora estou levantando a minha mão No poderoso nome de Jesus Você não levante a sua mão Sou eu que vou levantar a minha mão Não levante as suas mãos Todos até mesmo aqueles Sintonizados na televisão Agora eu estou levantando Meu braço esquerdo profético Em direção ao Senhor Jehovah No poderoso nome de Jesus E eu comando Todos os aleijados Que agora levantem E saiam andando Eu comando Que os olhos cegos Venham POP Abrir E possam ver agora No poderoso nome de Jesus Eu comando Os ouvidos surdos Para POP 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 Abrir E se tornarem sensíveis Até que eles venham Cobrir-nos No poderoso nome de Jesus Eu comando Todos vocês Para receber a sua cura Agora Com a minha língua Terrível profética A língua do Senhor E ao ele mesmo Nessa cidade Tão lindo De Maturim De Maturim Recebam a sua cura Lembrem-se Se você tem alguém Que era cego E você passar Alguma coisa Na frente deles E você vê ele Fazendo assim Então saiba Que é um milagre Muito grande Aí você vai gritar Aleluia Se você tem alguém Que é surdo E você aplaudir Atrás dele E ele virar assim Você vai gritar Para nós Para que nós Possamos celebrar Com você Porque esse é o momento Que vocês Estavam esperando As condições Na coluna Vertebral As cadeiras Quebradas Todos os cegos Recebam as suas curas Agora No poderoso Nome de Jesus E todos os surdos Agora seus ouvidos Devem me ouvir Agora Agora eu estou falando Com os ouvidos surdos Para me escutar Agora No poderoso Nome de Jesus Eu estou falando Agora Com os olhos Cegos Escute-me Olhos cegos Abram E vejam A luz No poderoso Nome de Jesus Pelo poder Do sangue O eterno Sangue De Jesus Todos agora Recebam a sua cura Nós somente Começamos O serviço De cura Meus senhores E meus pais O homem Aqui Aqui onde você está Aqui O que aconteceu Que Uma dor Ele sentiu Uma dor Nas costas E já não está Mais sentindo E agora Esse homem Recebeu A cura Depois que o profeta Orou A dor Na coluna Sumiu Olha isso Aleluia Aleluia Aplaudam A Jesus Aplaudam A Jesus Aleluia Celebrem A Cristo Aplaudam A Jesus Alguém Alguém Grite ao Senhor Olha isso Olha isso Olha isso Ele está andando Agora Ele tinha dor Na cadeira Aqui Ele tinha dores No joelho E agora Foi curado O Senhor Curou Dores na cadeira E nos joelhos Foi curada E agora Ele consegue Andar Jesus Glória Aleluia Glória Aleluia Aqui Aleluia Todos recebam A sua cura Agora Há pessoas Cegas Que os seus olhos Eu já vi Que vão abrir Eu já vi Eu já vi Eu já vi Olhos cegos Que vão abrir Olha que reunião Mais linda Hebert Arcebispo Está andando Com os curados Aleluia Veneza Ei Avivamento Na Venezuela Avivamento Na Venezuela Avivamento Na Venezuela Tenha certeza Que eles não vão embora Ei Avivamento Na Venezuela Ei Avivamento Na Venezuela Esperem-me Um minuto Escute Agora Todos recebam A sua cura No poderoso Nome de Jesus As pernas Aleijadas Levantam E saiam andando Levanta-se E anda Caminando E os olhos Cegos Vocês vão abrir Vocês vão ver A luz Ver as pessoas Verem a mim Explotem A luz E veem a gente Vea-me a mim Os ouvidos Surdos Por favor Por favor Abram Abram agora Por favor No poderoso Nome de Jesus Meus senhores Meus senhores Não tinha movimento Na perna Não tinha Mas agora Está dando Alguns passos Eu quero verificação Eu sou muito estrito Eu sou muito estrito Muito estrito Com verificações Onde estão Os médicos Muitas vezes Eu quero que os médicos Verificam Eu não gosto De editar Os milagres De Jesus Mas eu gosto Da verificação Para a sua glória Eu não tenho poder Eu não tenho poder Para editar Os milagres De Jesus Mas Muito, muito importante Que os doctores Venham verificar Os médicos Ajude-me ao Senhor Médicos Médicos Todos recebam a sua cura Vem, vem, vem Eu vou chamar Agora Os cegos Totalmente 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 Cegos Não parcial Totalmente cegos E eu vou alinhar-los Aqui Em um ponto Mais tarde Em um ponto Agora Eu vou convidar Totalmente surdos Totalmente surdos Não parcialmente Totalmente surdos Parcial também De um outro lado Mas agora Totalmente Totalmente Surdos Eles também Sim, filhos e filhas De Deus Eles também são Mas tem poder Dentro de Totalmente cegos Totalmente surdos Que os médicos Verificam E totalmente Surdos Quando eu passar Com a sombra De Deus A sombra De Deus Vai tocar Os seus totalmente Cegos E surdos E vai abrir Uma tremenda E grande glória Para o Senhor Os milagres Da Bíblia Olhe Eu estou levantando Meu braço Esquerdo Profético Eu estou levantando Eu estou levantando A minha mão Esquerda Profética Em direção Ao Senhor Em nome Do Senhor Jesus Cristo O nosso Senhor Todos recebam A sua cura Cada pessoa Recebe a sua sanidade Chequeie por favor Esse Veja aqui Esse de camiseta Vermelha Corra até lá Recebam a sua cura Povo abençoado De Maturim Recebam a sua cura Povo abençoado De Maturim Recebam a sua cura Agora No poderoso nome De Jesus Se você der alguma coisa Para o seu amado Que era cego E eles pegarem Vocês gritem Para nós Porque eu estou aqui Para celebrar a Jesus Se você aplaudir A uma pessoa surda E ela voltar Se assim olhar Para trás Você grite Para nós Você pode Os doutores Por favor Eu até mesmo Conheço Alguém Que está falando Comigo Está me dizendo O Senhor Abriu um olho Um olho Eu acho Que é um Olho Esquerdo Que o Senhor Abriu Eu posso escutar Alguém Falando Assim comigo Isso é incrível É incrível É incrível Que eu escuto Que alguém Está falando Comigo Aleluia Aleluia Os cegos Eu vou Eu vou descer Ali embaixo Caso contrário Eu vou descer Ali embaixo Aleluia 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 Eu sou O escravo Do sangue De Jesus Sem pagamento Sem pagamento Por favor Totalmente Grátis Meu rei Biener O meu rei Está vindo E eu preciso Trabalhar De uma maneira Bem dura Eu estou Descendo Ali embaixo Caso contrário Eu vou Descer Ali embaixo No poderoso Nome De Jesus Agora Eu estou Descendo Diz o Senhor Lindamente Não Não se preocupe Jesus Cristo Te ama Tudo está bem? Nós vamos conversar Com você depois Nós vamos conversar Com você Depois dessa reunião Com você Muito obrigado Para também Guardar para o seu neto Sim, o seu neto Eu vou orar Se chamam Simão David Em nome de Jesus Eu comando a cura agora Eu comando o sangue de Jesus Para tocar em Simão No poderoso nome de Jesus Amém Deixa eu ir Pouco a pouco Aleluia 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 Agora eu vim Olha as pessoas Que foram curadas Aqui na frente Aqui na frente deles Cuida deles Para que eles não vão embora Olha isso Muito sério Abra aqui Herbert Por favor Eu quero operar aqui Pode clicar o lugar Retire as pessoas Retire as pessoas Herbert Eu quero operar aqui Retire as pessoas Com camadas Onde eles estavam Negústia Travá aqui Abra O que aconteceu? Segurança aqui Segurança aqui Por favor Eu gosto de ter contato com eles Não se preocupe 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 Podê me ajudar um momento Tem um momento O que é de Segurança aí Tire E quem Tire Põe-o em casa se ele ainda não está curado. Vuelva-o a colocar na silla se Deus não lhe tocou ainda. Porque o Senhor vai o tocar. Porque o Senhor vai tocar nele. Eu disse para vocês, não entrem em pânico. Não, não se preocupem. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Somente para servir a Ele. Não, eu não tenho como ir. Não, eu somente vou ficar aqui. Não se preocupe, Litunda. Não se preocupe, Litunda. Não se preocupe. Agora. Agora. Eu quero que você me traduza, por favor. Me traduza. Agora. Agora. Todas as pessoas cegas vêm. Total cegas. Totalmente cegas. Venham. Totalmente cegas. Em nome de Jesus. Venham. Se tem alguém que é confirmado pelos médicos totalmente cegos. Venham. 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 Que é totalmente cegos. Venham. Confirmado. Confirmado. Que é totalmente cegos. Totalmente cegos. Cegos totalmente confirmados. Venham. Parcial também, mas totalmente cegos. Parcial tem lugar também do outro lado. Parcial tem um lugar do outro lado, sim? Recebam a sua cura. E recebam a sua cura. Alguns de vocês vão sentir como que o fogo tocou em vocês. E alguns de vocês vão sentir como um movimento no poderoso nome de Jesus. Recebam a sua cura. Recebam a sua cura. Agora recebam a sua cura. Agora você vai chequear e ver se você não conseguia fazer alguma coisa antes. Se você tem uma mão ressequida ou seca. Agora você vai gritar. Ok. Pantanha. Pantanha. Eles falam com pantanha. A la pantalla. Agora se o Senhor te tocou, você vai me dizer. Se há um tumor e você não consegue encontrar-lo, você vai me dizer. Porque os médicos estão aqui e eles verificaram. Se é seu bebê que pode caminhar, você vai me dizer. Rapidamente. Em nome de Jesus. E enquanto nós estamos fazendo isso. Tem totalmente cegos aqui? Nessa reunião? Totalmente cegos? Não há totalmente cegos nessa reunião? Muito obrigado, doutora. Deus te abençoe. Muito. Eternamente. Os hospitais vão chorar por você. Eles vão procurar você e vão chorar por você. Para que você possa trabalhar para eles. Eu já te abençoei eternamente. No poderoso nome de Jesus. Porque você está ajudando a Jesus. Há totalmente cegos. Ok. Somente alguém que foi curado pode levantar a sua mão. Se você ainda não foi curado, não levante a sua mão. É aqui onde nós queremos começar. Se você ainda não foi curado, não levante a sua mão. E não se preocupe, o Senhor vai te tocar. Eu gosto totalmente cegos. Onde estão os totalmente cegos? Ela está levantando a sua mão. É totalmente cego. Hebert, totalmente cego. Não levante a mão. Totalmente cego. Onde estão os totalmente cegos? Totalmente cegos. Totalmente cegos. Ele levantou a mão. Pergunta por que ela está levantando a mão. Talvez ela está levantando porque ela foi curada. Por que você está levantando a sua mão? Porque você pode ver agora? Eu posso ver agora? Não. Totalmente cega. Quem é a mãe? Onde está sua mamãe? Você é a mãe dela? Você pode, por favor, entrevistar ela, perguntar se o Senhor te tocou, o que você pode fazer, o que você não pode? Por favor, não faça confusão. Vamos conversar com a mãe. É a sua filha? Como é ela? Qual que é a condição que ela tem? A partir dos 10 anos, ela começou a ficar cega e está assim. Eu gosto que o Senhor toque. Ela é totalmente cega? Sim. E você pode ver agora? Não. Mas em nome de Jesus, eu quero ser curada. Ela não consegue ver. Não, ela não consegue. Ela é cega ou parcialmente? Totalmente cega, não? Totalmente cega? Sim, totalmente cega. Totalmente cega? Totalmente cega. Desde nascimento? Não se preocupe, ela é totalmente cega. Ela que não cega. Ela ficou cega. A partir dos 10 anos de idade. Ela é totalmente cega? Sim. Mas eu declaro ela curada em nome de Jesus. Ela está em escuridão? Totalmente escuro? Não pode ver nada, nada, nada? Não. Então, muito obrigada. Traga ela aqui. Traga ela aqui. Devagar. Mamãe? Não tem confusão, por favor. Só traz ela aqui. Traga ela aqui, por favor. Mamãe? Você esteja aqui atrás dela. Outro. Outras pessoas que são totalmente cegas? Há pessoas totalmente surdas aqui? Há pessoas totalmente surdas aqui? Você traga? Onde estão os totalmente surdos? Que não podem escutar nada, nada. Tragam-os, Senhor. Traga-os. Traga-os ao Senhor. Há pessoas totalmente surdas aqui? Que não poderiam escutar nada, que são totalmente surdos. Onde estão? Venha se você é totalmente surdo. Totalmente surdo? Surdo? Total, total. Tragam-os para que não caiga. Tenha muito cuidado. Não há pessoas surdas aqui? Isso é muito boa, as notícias. São boas notícias, é claro. Mas se alguém é totalmente surdo, venha. Ou se é parcialmente? Parcial, cegos, parcialmente. Onde estão? Um olho cego. Venha, venha. Venha, venha. Parcialmente, cegos, venham aqui. Faz uma fila, uma fila, uma fila, uma fila reta. Faz uma fila aqui, por favor. Reta. Como é que você vai trabalhar hoje? Não vou fazer isso. Vem, vamos. Vem, o que são? Dovidos, fiquem atrás deles. As famílias, fiquem atrás deles. Não tirem-os rapidamente. Não tirem-os rapidamente. Não tirem-os rapidamente. Põe-os rapidamente, por favor. Põe-os rapidamente, por favor. Fiquem atrás deles. As pessoas têm que estar aqui, a família, atrás deles, por favor. E a família? Arrange a provinces. Arrange. Arrange, arrrange. Move, move back. How bout a year that has begun to mess me up? Oh. Ok. Eu não deixo com que aqueles que foram curados, por favor, saírem. Ok, parcialmente cegos, ok. Meus senhores, onde você está? Aqui, o que aconteceu? Aqui, meus senhores. Aqui. Aqui. Nós gostamos do som forte aqui para anunciar. Dê, por favor, ao doutora o microfone. Parcialmente cego, parcialmente. Não se preocupe, eu vim aqui. Não se preocupe, eu vim aqui, muito poderoso. Anuncie os milagres, por favor, Herbert. A doutora acabou de verificar e certamente dois nódulos desapareceram da sua garganta. O senhor curou ela. Ela não pôde engolir as coisas e agora está conseguindo engolir. A doutora acabou de investigar e verificar. Nível da tireoide. Ela era uma paciente. Ela já consegue engolir e não tem nenhum problema. Não, não tem mais dor na garganta. Não tem mais dor e pode engolir. Pode engolir as coisas sem nenhuma dificuldade. Pode engolir sem dificuldade. Sim. Os nódulos. Não tem mais nódulos. Já a doutora não consegue sentir os nódulos. Doutora, muito obrigado por servir a Jesus. Você verificou ela muito bem? Sim. O que você disse que ela tinha? Ela tinha hipoteroide com dois nódulos. Os nódulos que ela mencionava já não conseguimos mais sentir. Ela conseguia engolir antes, engolir as coisas? Sim, ela conseguia, mas tinha dificuldade. E agora ela não tem, meu senhor. Que nódulos são tumores? Nódulos. Nódulos. Desapareceram? Sim. Sim. Isso é muito poderoso, minha filha. É por isso que nós estamos aqui. Minha filha doutora, nós estamos aqui para amar a Jesus. E você também veio para servir ao Senhor. Amém. 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 Eu sou uma servidora do Senhor. Amém. Muito obrigada. Como que é o seu nome, doutora? Me chamo Sarai. Sarai. Meu nome é Sarai. Doutora Sarai. Muito obrigada por confirmar. Estamos às suas ordens. Estamos às suas ordens, ao seu serviço. Muito obrigada, minha abençoada, doutora. Então é isso. Nós estamos ao vivo. As pessoas estão assistindo. Até mesmo em casa. Você pode dizer para eles o que aconteceu? Não temos tempo. Não temos. Tem muitas pessoas aqui esperando. Eu tinha dois nódulos. Um de três centímetros e um de quatro centímetros. E eu sentia aqui. Mas agora eu já não estou mais sentindo eles. Eu vim. E graças ao Senhor Jesus. Ele me curou. Aleluia. Glória a Deus, minha filha. Aleluia. Dois nódulos desapareceram instantaneamente. Glória a Deus. Poderoso. Agora eu tenho totalmente cego. Eu tenho totalmente cego. Alguns parciales. E um parcial. Totalmente cego e parcial. Onde estão as pessoas surdas? As pessoas surdas? As pessoas surdas? Parcial ou totalmente? Totalmente. Totalmente ela. Totalmente ela. Onde? Totalmente. Totalmente. Alô, alô. Sola, sola. Então o que você pode ouvir? O que você pode ouvir? Sim, isso é incrível. O que você pode ouvir? O que você não pode ouvir? Ok, obrigado. E vista. José Gregório tem as duas patologias. Vista e oído. Então, onde ele colocou? Ok, obrigado. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ele tem um problema com a vista e com o ouvido também. Caldição. Então fica aqui atrás dele. Pedindo. A família aqui atrás. A família aqui atrás. A família, toda a família aqui atrás dos cegos e dos surdos. Está tudo bem? Agora, escute-me, povo abençoado. Eu vou andar aqui no poderoso nome de Jesus. Eu vou andar aqui no tremendo nome de Jesus. E a sombra do Senhor vai tocar nessas pessoas. E se a sombra do Senhor te tocar e você puder ver, você vai gritar. Você sabe onde você está. Você vai gritar para nós. E se o Senhor te tocou e você vê, você vai levantar a sua mão para que nós possamos saber onde você está. Você vai levantar a sua mão para que nós possamos saber onde você está. Inclusive, até mesmo os aleijados, enquanto eu estou andando, o Senhor vai tocar em vocês. Se você sentir força, você vai levantar para que nós possamos saber onde você está. Você vai gritar. Eu sei que há muitas pessoas em todos os lugares aqui. Mas onde quer que vocês estejam, você vai gritar. Onde quer que você esteja, você vai gritar. Para que nós possamos saber onde você está. Se você tiver os seus amados, você pode falar com eles no ouvido. E aí você vai falar com eles. Porque nós não temos tempo. Nós precisamos alcançar todas as pessoas. Nós precisamos alcançar todas as pessoas. Charya, me ajuda, por favor. O que aconteceu? Fale com elas. Eu vou andar aqui. Eu vou andar aqui. E se o Senhor tocar em você. Somente assim. Aí você vai levantar a sua mão. Quando o Senhor te tocou. Quando o Senhor te tocou. Não entrem em pânico. Nós vamos estar aqui até meia-noite. Não entrem em pânico. Nós vamos estar aqui até meia-noite. E Jesus já provou que Ele ama vocês. Ele já curou pessoas aqui. Muitas pessoas foram curadas ali. Jesus ama vocês. É por isso que nós estamos aqui para serví-los. Então, eu estou andando, diz o Senhor. Eu estou andando aqui. Se a sombra do Senhor tocar em você. E você tem um olho cego. Você vai tentar fechar esse olho cego. E abrir o outro. Para que você possa ver. Do olho cego. Feche o olho normal. E abra o olho cego. Se você conseguir ver, você vai gritar. Há muitas pessoas aqui que têm um olho normal. Mas o outro é cego. Necessita serrado o olho normal. Quando o Senhor abre esse olho cego. Levanta as suas mãos. Nós conhecemos. Há muitas pessoas aqui que têm um olho normal. Mas o outro é cego. Então, você precisa fechar o olho normal. E quando o Senhor abrir esse olho cego. Aí você vai levantar a sua mão. E nós vamos saber aonde você está. Ali é onde você grita a nós. E levanta a sua mão. Para que sabamos aonde você está. O que é isso? Você está confundindo o serviço de cura. Você vai gritar para nós. E levante a sua mão. Para que nós possamos saber aonde você está. O que é isso? Alguém que foi tocar. Eu estou operado aqui. Já? Coloque o microfone. O que aconteceu? Você consegue ver? Eu posso ver de longe. Mas não de perto. Um olho cego abriu. Um olho cego. Eu não conseguia ver antes. Mas agora você está vendo? O que você viu? O que você está vendo? Abriu seus olhos? Eu não vejo de perto. Mas eu vejo de longe. Pegue isso. Pegue isso. Como você se chama? O Senhor te tocou? Qual o olho normal? Feche o olho normal. Você consegue ver. E veja com outro que você não consegue. Esteja aqui. E esse? Fecha o olho normal. E abre o outro. Com esse você consegue ver? Com esse você consegue ver? Aleluia. O que o Senhor fez aqui? Você consegue ver com esse olho? Eu posso ver de longe. Meu Senhor. O Senhor tocou no olho cego dessa mulher. Olha isso. Olha isso. Eu consigo. Eu consigo ver de longe. Antes de eu andar aqui, o Senhor já tocou. O olho esquerdo. Vejo de longe. E o direito. Fecha totalmente. Fecha o olho normal. O que é isso? O que é isso? Você pode ver agora com esse olho? O olho esquerdo. O olho esquerdo. Eu consigo ver de longe? Feche, Máximo. Feche. O que é isso? O que você está vendo? Um quê? Um dedo. Um dedo. E esse? Dois dedos. O quê? Então o Senhor abriu os olhos cegos aqui. Aqui. Aleluia. Aleluia. O que é isso? Faça exatamente o que eu estou fazendo. Faça exatamente isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor abriu os olhos cegos. Aleluia. Os milagres da Bíblia estão aqui. Os milagres da Bíblia estão aqui. Meus olhos cegos estão abrindo. Aleluia. Os milagres da Bíblia estão aqui. Esse é um momento muito poderoso. O Senhor confirmou a palavra que eu preguei ontem. O Senhor confirmou a palavra que eu preguei ontem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora o Senhor Jesus Cristo está te usando para levantar a sua glória. Como é o seu nome? Você tem um nome? Rosário. Rosário o quê? Da onde você vem, Rosário? Aqui, em espanhol, é mal. Da onde você vem? De Madurim. La Ciudad Amada. Aleluia. Amada, Ciudad Amada. Cidade amada. Obrigado, minha filha. Que o Senhor te abençoa. Abençoe eternamente por servir a Jesus. Ele quer que as pessoas possam confirmar a sua glória. E você foi para a escola médica durante muitos anos. E agora você veio. Meus senhores! Aqui! O que ela não tinha? O que aconteceu com ela? Na garganta? No pescoço. Precisamos de médicos para confirmar esse milagre. Onde estão os médicos? Onde estão os médicos? Médicos, por favor. A criança estava cega. O que a menina tinha? Ela, ela tinha um nódulo. Ela, ela era cega. Esse é o vídeo dela. Cega. Muito sério. Fala comigo. Ela tinha um nódulo no seu pescoço. Cega nódulos. Nódulos? E era cega? Não. No pescoço. No pescoço tinha nódulo. Já não tem mais nada. Santo é o Senhor. Mas que médico? Que médico que examinou antes? Que médico que examinou antes? Venha. Venha. Obrigado. Venha. Muito poderoso. Você pode encontrar o doutor que verificou, por favor? Que examinou ela? O médico que examinou a menina antes de chegar? Onde está o médico que verificou ela? Que examinou ela antes de chegar? Aqui. Você pode vir, por favor, e sentar aqui? Tem um lugar aqui? Tem um lugar aqui. Eu preciso. Ela veio aqui. Ela veio aqui. Com nódulos no pescoço. Enquanto o profeta orava, os nódulos desapareceram do pescoço dela totalmente. Aplaudam a Jesus. Aleluia. Como é o nome do bebê? Como é o nome do bebê? Se chama Sara Morales. Sara, os doutores na clínica, no hospital examinaram o bebê? Não, eu vou. Ascora, o bebê, o Commander. O bebê é o nome do bebê? Não se chama. Não se chama. Lembra... O bebê é o nome do bebê? O bebê é o bebê? Se chama. O bebê é o bebê, é o bebê. É o bebê. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto